Agora dá? Ah, mas... 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 Que isso, titio? Eu, quando eu tenho que eu, eu, eu... Rapaz, agora você... Você é a corra da onça. Você é a corra da onça. Uma corra da puta onça. Pelo amor de Deus. Ele é a corra da onça. Ele é a pronta com quem? Com uma sobrinha. Todos os dois aprontam. Tô sobrinha é ele. Ele é meu filho. Ele é seu teu. Seu teu. Ele é meu tio. E eu sou a tia dele. Mas eu que me abedeço ele e ele. E ele que me abedece. E eles todos... Ah, não, não. E ele me furou um negócio. Eu não esqueço. Eu gostei de coisa cultural, mas foi de verdade. Deixa eu ver aí. Se fosse suco... Mostra aqui pra galera. Se fosse suco... Se fosse suco... Eu ia jogar fora. Porque se fosse suco... Misturado com água... E o champanhe? O champanhe... A minha champanhe... A champanhe... A champanhe dela, gente. Que isso é fechou. Obrigado.